Essa é a sua rádio A sensação do verão que vai te deixar maluca Os gordinhos te arrebentam e te levam nas alturas E te levam nas alturas Só na coreografia Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Depois desce devagar Senta, 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 senta Pula, 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 pula O gordinho te machuca Pula, 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 pula Bota a mão no joelho e vai empinando a bunda Eu sento, eu sento, revol, pula, 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 E te leva nas alturas O Cordinho te machuca Tenta senta no Pula Pula O cordinho te machuca O Cordinho te machuca Amém.